Olá, querido irmão, querida irmã em Cristo, sejam bem-vindos ao nosso encontro diário O Pão Nosso de Cada Dia, comigo André Luiz Querini Vilar Agradeço pelo seu carinho, pela sua mensagem, pela sua interação e peço ajuda Já deixou seu like aqui no vídeo? Se ainda não, por favor, deixe o seu like, o seu comentário no vídeo De onde você está me ouvindo? É aqui do Brasil? É de Portugal? É dos Estados Unidos? Ou mesmo se for do Brasil, qual a sua cidade? Qual o seu estado? Vamos fazer da TV a Caminho da Luz? Também um meio de interação, nós aqui em Itapira E você, neste Brasilzão, neste Portugal maravilhoso Ou em qualquer outro lugar que você esteja que compõe o nosso planeta Terra No dia de hoje, nós vamos ver uma frase de minha autoria No livro Passos de Luz, volume 3 Em que doei todos os direitos autorais Para as atividades do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade Capítulo 8, conversação Não basta segui-lo, é necessário vivê-lo Por meio de atitudes que enobreçam a sua obra e os seus feitos Seguir Jesus não é simplesmente iniciar uma live E num templo religioso, escrever algo em torno de Jesus Que já nos dá o título de sermos cristãos De segui-lo Seguir Jesus não é honrando-o pelos lábios Pelo verbo, pela escrita Seguir Jesus é procurarmos a cada dia Com esforço, com dedicação Com esmero Vencermos as dificuldades do meio em que vivemos Mais importante para Jesus Do que eu ficar o dia inteiro falando no seu nome É viver o que ele ensinou Vou conseguir na plenitude Como conseguiu Chico Xavier? Não, porque Chico Xavier já é um espírito bem-aventurado Eu sou um espírito ainda endividado Passando ainda por muitos tumultos Que ontem quem originou foi eu mesmo Mas hoje eu tenho a oportunidade De pegar o exemplo de Jesus O nome de Jesus E procurar intimamente fazer um trabalho Em que tenho em Jesus O meu guia e o meu modelo Hoje nós temos percebido que infelizmente Aquele ditado tem se tornado uma realidade Faça o que eu falo Mas não faça o que eu faço Então nós temos percebido que no meio cristão Temos vivido sobre esta prática A fala muito bonita Com exemplos que marcam o nosso coração Mas quando nós vamos ver a pessoa em casa A pessoa no trabalho A pessoa na sociedade A pessoa dentro do próprio templo religioso É totalmente diferente Então eu fico imaginando O quanto que Jesus deposita confiança Naqueles que dizem ser cristãos Certa feita lendo Uma mensagem Uma crônica de Humberto de Campos Pelas mãos de Chico Xavier Ele dizia que ele estava em cima de um vale E ele ao avistar embaixo Ele viu pessoas gritando Brigando Blasfemando Xingando E ele pela sua cultura Foi perguntando É este? É aquele povo que está aqui? Não Não era povo algum Então ele perguntou Mas olha Se não são os legionários de Roma Se não são os guerrilheiros daqui Os guerrilheiros acolá Quem são eles? São os cristãos Católicos Protestantes Espíritas Pessoas que conheceram o Cristo Mas não viveram o Cristo Quando eu li eu fiquei com medo Será que eu também não sou um candidato Para um vale dos cristãos falidos? Será que eu também não sou um candidato De quem fala de Jesus De quem escreve Jesus Mas não vive Jesus? Eu fiquei preocupado comigo Falei assim André Olha Vamos mudar Porque senão amanhã seremos nós aí Pensemos nisto Mas pensemos Agora Logo 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 Legenda Adriana Zanotto